O time Gigantes do Norte é reconhecido em todo o Brasil por ser um time exclusivamente de anões. Em breves, a participação deles contou com a ajuda de algumas crianças, pois o time não pôde estar completo. O espetáculo foi presenciado por um público meio tímido, mas que aproveitou um grande jogo. A partida terminou em 3 a 2 para o time Gigantes do Norte, com uma participação final do Tóquia, Breves vence quem entrou para marcar mais um gol. Confira aí os gols marcados, inclusive um feito de pênalti. No final, a confraternização entre os times e muitos aproveitaram para registrar esse momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto